O baile lá na roça foi até o sol raiar A casa estava cheia, não se podia andar Estava tão gostoso aquele ebuliço Mas é que o sanfoneiro só tocava isso De vez em quando alguém vinha pedindo pra mandar E o sanfoneiro ria, querendo agradar Diabo que a sanfona tinha qualquer inguixo Mas é que o sanfoneiro só tocava isso